e meus queridos queridas olha só o que que eu tenho em mãos aqui hoje um produto muito curioso baratinho paguei 53 reais isso aqui essa que a girobol tem vários modelos no mercado que é basicamente conhecida aí como Powerball a gente tem aqui dentro um giroscópio né vocês podem ver que isso aqui gira e ela funciona utilizando a própria rotação interna dessa bola de metal com o movimento da sua mão e para que serve isso aqui becky que coisa esquisita é essa esse é um produto que não é novo ele existe há mais de dez anos no mercado acho que até mais tempo hoje em dia tem várias marcas vendendo isso né você encontra desde marcas genéricas começa aqui que eu comprei ó a caixinha Powerball uma marca bem genérica comprei no Mercado Livre vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse tá bom mas é um produto que vai ajudar você a fortalecer os os braços toda essa parte aqui do braço também aqui a cervical não né o ombro aqui a como é que chama cervical Bia não é cervical é cervical coluna a gente vai essa parte aqui né o trapézio digamos bíceps e também tríceps que é o músculo de trás e esse músculo aqui que eu não sei o nome que essa parte eu pulso também tá principalmente força motora de pulso porque que isso aqui é legal gente porque hoje em dia a gente usa muito computador fica lá o tempo todo né enfim fica muito tenso aqui no celular então esse tipo de produto ajuda você a fazer um exercício rápido que eles falam que é em torno de um minuto por dia tá até escrito aqui ó One Minute One Health Hand né um minuto uma mão saudável então você pode fazer isso é claro que não se esqueçam tá se você tem lesão se você tem algum problema muito grave alguma coisa tá fazendo acompanhamento médico não saia fazendo essas coisas pergunte se você pode fazer porque às vezes pode piorar piorar a lesão então eu não sou médico para recomendar que você saia a gente vai fazendo isso é um produto que eu me interessei comprei resolver trazer aqui para vocês para mostrar como funciona eu acho que para nós que utilizamos muito computador essas coisas é importante ter essas coisas para dar uma fortalecida é um exercício rápido e é um produto barato mas não esqueçam sempre procurar recomendação médica muito importante tá bom antes da gente mostrar ela funcionando eu vou deixar o link aqui para vocês dela tá bom do Mercado Livre que eu comprei e vou deixar também o link do obtec pague menos que a nossa ferramenta para você economizar de verdade então são mais de 100 mil usuários não esquece conferir aqui embaixo você pode utilizar no seu PC no seu navegador tem comparador de preço histórico de preço aplicador de cupom automático tem também para o seu celular o aplicativo se você quiser baixar no Android e tem o nosso grupo de ofertas no telegram onde você encontra promoção todo dia toda hora então não esquece de aproveitar e é claro deixa o seu like maroto se você tá curtindo o vídeo tá bom mas vamos lá como é que funciona essa bolinha aqui primeiramente ó vocês estão vendo que tem aqui ó só tem uma setinha tá vendo então essa seta você vai ter que você tem que girar a seta para cá o sentido você vai carregar ela ela se inicia sozinha né então você gira no sentido da seta e ela te vai dar tipo uma fricção é um giroscópio que tem aqui dentro que vai gerar uma força né conforme você girar mais a bolinha então girei ela travou então aqui ela tá né no máximo eu vou soltar ela presta atenção quando eu soltar ó mas já começa a girar tá vendo mas olha que curioso se eu colocar aqui ó e soltar como tem uma resistência ela anda mas se você segura ela leve ó tá vendo é fica só isso aqui girando se você colocar numa posição que ela não tem resistência fica só ela gira sozinha mas a questão é quando eu carrego ela aqui o papai no lado contrário não favor da seta desculpa favor da seta quando eu faço isso e solta aqui ó soltei uma câmera da frente eu vou soltar e vou segurar ela já começa a fazer uma força na minha mão ó sabe que minha mão tá mexendo não sou eu é a bola agora eu vou girar ela vou carregar vou dar a corda nela digamos assim qual que é o objetivo dela soltou começa a girar assim ó fazer um movimento de velocidade vai e volta e aí você começa a sentir ela carregando ó tá aumentando a velocidade tá vendo o barulho essa aqui chega até acho que duas mil duas a cinco mil rotações tem umas que chegam a 16 mil é um negócio cabuloso pode gerar até 13 kg de torque na mão gera peso de 16 kg simulado é uma coisa bem ó já tô sentindo então tô girando ela tô forçando aqui bem o fazendo isso no pulso tô sentindo aqui nessa parte e o bíceps também e não é muito grande né mas eu tenho também ó se eu segurar aqui ó e tá tô sentindo já cansou já gente já tá queimando vou trocar a mão a mão esquerda uma coisa e aí vocês estão vendo que ela tem um led não sei se consegue na câmera de cima esse led ele indica a velocidade tá essa aqui é uma mais genérica uma mais chinesinha aí mas tem isso aí bom então você pode fazer o exercício assim você pode fazer assim ó que você vai 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 pegar mais aqui nesse músculo aqui perto do pescoço o trapézio um meu Deus do céu e o ideal que você faça um minuto e vai trocando de mão cara tô cansado já sério e você pode fazer em pé também né vou ficar em pé aqui ó vem aqui Bia para a gente mostrar para galera não liga bagunça gente ó você pode colocar aqui e fazer assim também ó e girando e daí deixar aqui ó e aí você sente mais aqui e o trapézio trapézio não desculpa o tríceps que esse músculo aqui de trás agora tô sentindo bastante o tríceps ó e conforme você vai aumentando gente vai ficando muito pesado e ó vocês estão vendo esse movimento não sou eu tô fazendo ela mexe minha mão ela sozinha só tentar parar não tem conversa ela mexe seu seu pulso junto e se você for soltando ela para o outro até suando aqui gente então assim é um produtinho que é bem interessante ele vai ser para você fazer um exercício diário é não é para fazer muito desse 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 exercício porque ele realmente força você vai sentir depois o braço um pouco dolorido mas é um fortalecimento rápido muito legalzinho você pode fazer claro lembrando com acompanhamento médico eu gostei bastante disso aqui acho que eu vou começar a usar ele todo dia porque ó aqui eu já tô sentindo o braço mais enrijecido e também ele fortalece muito pulso e até a pegada aqui da sua mão né porque quando você faz aqui tem que segurar bem ela porque ela gera uma força contrária bem forte você tem que além de tudo agarrar ela então você faz a força na mão no pulso em toda a extensão do braço até aqui até o trabalho no trapézio gostei do que eu vi 50 conto vale a pena recomendo para quem obviamente fazer acompanhamento é acompanhamento médico né checar se pode isso mais uma coisa antiga que eu achei bem curioso agora eu vou ficar aqui com ela no estúdio para usar ela todo dia a Bia também vai começar a usar na Bia que a Bia fez já cansou também mas é isso aí gente um produto simples funcional e que é voltado para a saúde é claro tem tecnologia envolvida aqui nesse giroscópio é um negócio bem curioso tem alguns modelos que eles têm um painelzinho aqui ó vocês estão vendo essa parte chapada tem um painel que mostra a rotação que você tá né quantos RPM tá por minuto tem os que tem cordinha para você da corda tem outras bem mais caras aí você escolheu modelo que você quer mas essa aqui eu já achei bem interessante gostei bastante e aí se vocês quiseram o vídeo depois eu falando depois de um tempo utilizando o que que eu achei comenta aqui embaixo que eu acho que daí a gente pode fazer um vídeo para falar dos resultados se vocês quiserem mas tá aí Powerball baratinho eficiente link na descrição e se você curte esse tipo de vídeo não esquece de comentar deixar o seu like maroto e a gente vai nos próximos vídeos valeu e tchau tchau galera E aí E aí E aí E aí